Olá, minha gente! E vamos de Fluffy, a incrível, a polêmica, a grande autora de Cat Blank e a Kwame com mais poder, na minha opinião. Chegamos na parte 6, versão humana dos Kwames. Eu tenho pedido todas as informações lá no meu Instagram e dessa vez quem venceu foi a Fluffy. Pra resumir, ela é uma Kwame que mexe com o tempo. Aí eu fiquei pensando, o que combina com o tempo? E aí eu pensei, e Shimpank? Com esses grandes relógios antigos, engrenagens e tal, eu achei perfeito. Pra quem não sabe, Shimpank é esse estilo aí que tá passando na tela, mas calma que vocês vão ver. Eu me esperei no Ilumiro pra fazer esses vídeos, esse é o Insta dele, ele é esse cara. E vamos para o desenho? Eu queria fazer uns rabos de cavalo bem longos pra lembrar uma coelhinha. Eu fiz ela com a roupa e o estilo meio Shimpank e não podemos esquecer do relógio de bolso. E ficou assim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, compartilha com todos os fãs de Miraculous que vocês conhecem. E não se esquece de me seguir. Deixa aí nos comentários qual o próximo comic que vocês querem ver participando aqui dessa série. E é isso, gente. Tchauzinho. Tchauzinho.